Boa noite minha gente A primeira vez que eu tô gravando um vídeo à noite Aqui no escuro, viu gente A primeira vez, viu A Dalva hoje inventou de gravar um vídeo aqui no escuridão aqui, viu gente Mostrar um pouquinho desse vídeo pra vocês aqui, tá, à noite Então, minha gente Fiz uma fogueira aqui hoje Aí, minha gente Eu fiz essa fogueira hoje É, já acabou São Pedro, acabou São Jão, acabou Santo Antônio Mas hoje eu fiz essa fogueira aqui, minha gente Pra salvar uma arvinha aqui, minha aqui, viu gente A arvinha tá muito linda, né gente É difícil de ver agora à noite, né Mas eu vou encostar aqui bem perto dela pra vocês verem, tá vendo gente Então, essa noite giou Mas não atingiu ela tanto, né Porque acho que foi pouco, né Agora, essa noite A previsão tá de giada de novo Então, eu falei pra salvar ela aqui Vou fazer uma fogueira aqui perto, meio longinho dela ali, viu gente Pra mim ver ela Crescer logo, né Porque E ela é muito bonita nessa flor Nessa arvinha aqui, tá gente Eu até cobri até as minhas flores também, viu gente Eu até cobri elas hoje Eu cobri com encerado Ali, ó Tudo cobertinho Cobri elas As minhas plantas aqui, viu As que deu pra cobrir aqui, ó Eu cobri aqui hoje, viu gente Porque eu não sei se a giada vinha e mata tudo, né Então tem que proteger as verduras também Proteger tudo Então hoje eu tô fazendo esse vídeo no escuro aqui Que eu nunca fiz esse vídeo à noite Só pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui Como que a gente Protege as coisas, tá vendo aqui, ó Fiz uma casinha aqui pras alface Tem tudo nesse mundo, né Até vídeo de noite Mas não tem problema não É bom Tá bom, né gente Então essa fogueira aqui hoje Estou fazendo ela pra Pra isso daí Ela tá longe, sabe Tá longe da arvinha Então essas fumaças que vai subindo Ela vai esquentando aí pra cima E a giada não vem lá na arvinha Tá bom, meu povo? Minha gente Olha aí Tá até bonita a fogueira, viu Então tá de ficar aqui perto Muito bom Olha aí, ó Que gostoso Porque tá muito frio hoje mesmo Hoje tá frio pra caramba Então Então a gente vai proteger a arvinha aqui Tá bom, minha gente? E esse é esse vídeo de hoje aqui Que eu tô mostrando pra vocês É curtinho esse vídeo, viu Mas é Nunca gravei a noite assim um vídeo Tá bom, minha gente? Um beijo pra todo mundo aí Tá bom, minha gente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau